E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do BA Passando aqui pra mostrar O palho já tá enxuto, né? Vai pro link Já, já ele tá espelhando Eu vou mostrar também a vocês Na verdade eu vou lá agora, né? Saber da moto, se... Tá lá carregando a moto Eu lhe pedi emprestado uma vez? Vou lá agora ver se deu sinal Tá fazendo nada, nem o neutro Nem G-San, quando você liga lá, né? Nem tá dando nada naquele dia não, mano Vou empurrar aqui com outra moto com o teu pé Se ela morrer eu lhe posso Vou lá olhar agora Ele é filho do menino ali das frutas ali embaixo Aí ele pediu uma noite dessa O primo da encrenca também pediu pra ir lá na Ocara Não pegou, já eu falei que não tava pegando Talvez ele pensou até que não queria dar, mas... O primo dela é o motorista do caminhão do Ford Cap Dá com três meses que... Que a gente não aluga o carro, viu? Até início a Hilux é... A Hilux já alugou umas cinco vezes Essa semana é Hilux também E aí, deu sinal? Deixa eu dar uma olhadinha Tava acendendo... Nem o neutro tava acendendo Não, a gente tava acendendo, né? Ó Deixar aí trinta segundos pra esquentar o motor e correr o óleo Vou já dar uma voltinha Vou de noite Tanta coisa pra fazer, tão pouco tempo Tanta coisa pra andar Já deu, hein? Já? Já Quanto é, hein? Trato Trago já É o Siena pra andar, é tudo Imagina quem tem oito carros, hein? Vai carregou mesmo? Tá quinze minutos Se ela tiver esquentou, não pode continuar, não O que? A bateria Ela esquenta onde? Esqueca a bateria, ó Então o Siena não vai esquentou, porque o Siena está errada Tu pegou aí, tá quente? Trago já, a memória não falhar E é difícil falhar Pra conta não falha, não Trago já, se eu não esquecer, mas não esqueço não Pra conta Pra conta não esqueço não, só esquecido Quando eu... Quando eu bebi, eu ia lá na Erende cedo Sete da manhã e deixava na garrafa Deixava só uma garrafa O cara ganha crédito, né? O cara ganha... Deu dia 1, né? Tá com 9 anos, dia 1º Repara aí Vamos ver aqui de novo O cara ganha crédito, é ela arremassado Aí, ó Diz, se não foi muito tempo É? Diz Só a bateria não está achando melhor Morre, morre mais uma vez É, você pode passar o dia todo O dinheiro na casa Quando não está na casa, pega Mas quando tiver Bota a nova bateria Bota a nova bateria Bota a nova bateria Bota a nova bateria, não? Compensa botar pra ficar parada? Pronto, isso aí é complicado Se tu comprar uma bateria Mas tem que mudar Todo dia funciona a moto, macho É Vai entrar com a moto Com a bateria descarregada Você comprou uma caralho? Deixa aí, deixa aí É apertar e segurar É na manhã Amanhã nós vamos que Pronto, tá louco Limpei o banco ontem Já deu poeira Dá só dinheiro É, Cláudio Tirei pra mim Seu lugar tem dinheiro Coisa mesmo Peguei o NX-300, por favor Beba aí Seu Day, ainda é bonito Eu era fã da NX-200 Tem uma aqui ainda na cidade Não ouvi Aí é boa, viu? Seu malteu é boa Pode gravar Ela bota na internet É tua? É A do Ruaio também é parecida Pode gravar Pode gravar Não tem nada O Ninho tá morto O Ninho Tá com o marido do Ruaio Cuidado pra mim Seu joaquinho também morre Só de cima que é melhor Só de cima que é melhor Tentando aqui o espelho Eu tenho quase um toque Eu sou organizado É brito, Almeida É de carro, praia Atoleiros Revisões Tudo dia a dia Pode aí, tudo Sabia que o cara ali Já tava encabulado Com o Zico Esgoto velho Vou passar daqui Não sei se eu lavo logo Não sei se eu der uma água logo No chante sujo Pra lavar não Eu não vou enxugar É o homem, né Nem conheci Não, você quer lavar a moto Não sei se eu der uma água Bora Depois eu vou fazer tarde Tem que fazer a folha grande Não é, eu vou secar a dela Não é rei nele O meu cheque vai pegar agora O meu cheque Tá? O meu cheque Vamos só Mais ou menos Mas morreu Achei a bateria nova Mas se eu fechar Ela morreu e pegou de novo Querido, eu reculei Valeu Tinha logo encerado aí Obrigado Obrigado Um terreninho que eu vendi ele aqui Pessoal Recebi uma parcela Foi só pra cobrir a asa de urubu Será que ela vai pegar? Vamos ver Eu vou pegar o capacete Vou dar um rolezinho Só até o posto Ali depois do cemitério Não vou nem filmar não Vou dar só uma carreirazinha Mas eu acho que Eu acho que pegava mais carga Foi só 15 minutos Aí vocês viram, né? Ele falou que se esquentar essa bateria É porque ele não pega mais A mina ali um pouquinho Agora o chão, ó Eu vou já Tromar desse esgoto ali em cima Eu fiquei fã de cor vermelha Eu tinha um iPhone vermelho O Gol Eu tive um Gol vermelho De noite ele era amarelado Já aqui no S10 Não aconteceu não Aqui parece ser mais claro também Bom galera, é isso aí Espero que tenham gostado De mais um vídeo A fã aí Tá com uma bateria Honda Start, né? Tá com uma bateria Praticamente no fim Vocês viram aí que não funcionou Depois pegou de novo Testei aqui Agora pegou novamente Vamos ver 5 horas Se eu vou ter tempo de ligar Ou amanhã Se ela ainda pega Se não pegar Se pegasse no empurrão, né? Mas vocês viram que ela apaga Não liga a injeção eletrônica Não faz nada Se não pegar Vou ver Se você bote a bateria Encoste Deve ser barato, hein? Será que é coisa de 40 reais A 120? Não sei se o Betinho Aqui em frente tem Valeu, pessoal Não sei se o Betinho